Quase tudo pronto para a partida do quarto pário do programa, grande prêmio Costa Ferraz, versando 2018, prova de clube 3, velocistas em ação, foi dada a partida para o quarto pário do programa, grande prêmio Costa Ferraz, versando 2018, vai tomando a ponta pelo centro, Fofolete, cabeça levantada, em pé do Lauren do Aras Nacional, aparecendo aqui por fora em segundo, Rigau, Andromeda de Calabranca, por junto a Zerga Interlazã em terceiro, confiou do Deplinhador de Santa Maria de Aras em quarto, Isola de Fiora pelo centro, Eduardo Mourinho em quinto, depois mão aberta a Flaca, depois a Fofalinda, daquilo do jogo de terra, abdaga do Rei, Londa, Light, Milo, Festi na última colocação, entraram pela relata final do grande prêmio Costa Ferraz, versando 2018, prova de clube 3, pelo centro do pelotão, Lauren tem a ponta, cabeça e pescoço para a Rigau, Andromeda de Calabranca, correndo em segundo, a Fofolete pelo centro, em terceiro, a Isola de Fiora passou para a quarto, a Fiora de Trembro, em linha 2, vai correndo em quinto, e na ponta, Lauren vem abrindo um pouquinho, ela mantém cabeça e pescoço, mandada para a Isola de Fiora, tentando a segunda sobre Fofolete, e aparecendo a Flaca aqui por fora, e na ponta, Lauren mantém cabeça e pescoço, meio corpo, Isola de Fiora, tenta avançar por dentro, venha por dentro, Isola de Fiora, tenta a primeira colocação, Lauren por fora, Isola de Fiora, por dentro, na ponta, Lauren, um corpo, meio corpo, cruza, mas vai para a final, Lauren com meio corpo sobre Isola de Fiora, Fofolete, Fofalinda, Rigau, Andromeda, Flaca, Luanda, Light, Azamad, vamos aguardar. SON de Fiora, T